Novidade no caso do Poio Carvajal. Quem é que está aqui e você sabe do Poio Carvajal? O Poio Carvajal era aquele braço direito do chavismo do Maduro que ele foi procurado pela polícia americana por tentar destruir a América. Destruir a América com aquelas coisas que o traficante vende. Sabe o que é, né? Eu não quero ficar falando aqui no nosso canal. Mas ele tentou destruir a América através daquilo. Vendendo aquele negócio branco para os Estados Unidos. Questões de toneladas e toneladas e toneladas. Ele teve um problema com o Maduro. Fugiu para a Espanha. Na Espanha ele foi preso. E preso na Espanha, os Estados Unidos que tinham uma recompensa pela cabeça dele como tem a recompensa pelo próprio Maduro. Eles queriam trazê-lo aqui para os Estados Unidos. E aí começou uma briga de quase três anos brigando para que não deixasse ele vir. E ele acabou chegando nos Estados Unidos há mais ou menos um mês, dois meses atrás. E começou-se uma delação premiada, uma negociação de delação premiada. E existem matérias até mesmo na Record, saiu acho que dois anos atrás, onde diziam que ele, isso é a palavra dele, da Record, que ele tinha provas, poderia provar, que malas de dinheiro, dinheiro feito através desse tráfico, eles faziam com que políticos ganhassem as eleições. Ou seja, eles pagavam para campanhas eleitorais. Eles colocavam dinheiro nas campanhas eleitorais. Então chegou dinheiro, supostamente, na Argentina, no Brasil, em todos os lados da América Latina, que eram patrocinados pelo narco, para que se tornasse um narco-estado. Como, por exemplo, o México é um narco-estado. A Venezuela, a Colômbia. E muitas pessoas hoje já dizem que o Brasil também é um narco-estado. Então a gente vai falar sobre as novidades desse caso. Muitas pessoas dizem que ele pode, na delação premiada, dizer o que o Lula estava envolvido. Porque foi o que ele falou. Ele deu um documento oficial para um juiz na Espanha, dizendo que ele tem provas de que o Lula também recebeu, que a Kishina recebeu e vários outros. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha ainda, dá o seu joinha. A nossa meta é chegar a 10 mil joinhas em todos os vídeos. Compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal. Se você quiser ajudar a gente financeiramente, também está o Pix. E você também pode entrar para o clube de membros. Lembrando a você que nós temos grupos de WhatsApp. Lá a gente bate papo, colocamos vídeo, colocamos matérias. Entra no nosso grupo de WhatsApp. Dá essa força para a gente. Vamos nos unir. Precisamos vencer. Porque você, nessa matéria agora, que vão ser de 22 minutos, eu vou mostrar para você como que o sistema é bruto. Como que a situação é muito mais complicada do que você pensa. É isso que a gente vai tentar explicar para você. Olha só. Quando o Poiu Caravajal estava preso e tudo estava preparado para ele ser extraditado para os Estados Unidos vir para cá, nós tínhamos um promotor de Nova York, que é um cara que botou um montão de traficante na cadeia. E quando estava na semana para o Poiu Caravajal vir para os Estados Unidos, encontraram alguma coisa errada na vida desse promotor. Encontraram algo de errado. E o promotor foi demitido. Aquela jogada, né? Aquela jogada de mafioso que a gente vê no Poderoso Chefão, essas coisas. Quando vê que o cara está chegando próximo para prender o bandido, você vai e tenta sujar a vida da pessoa. Coloca uma coisa ali, coloca uma coisa ali, suja a vida do cara e o cara é demitido. Exatamente o que aconteceu. Então, agora, com o Poiu Caravajal a ponto de dar uma delação premiada, olha o que aconteceu essa semana. Olha isso aqui. Isso aqui é chocante e você vai entender agora o que está acontecendo. Olha só. Vou aumentar aqui para você poder ver melhor. Olha isso aqui. Botei em português, tá? Regime venezuelano, vou botar aqui em português porque está em espanhol. Vou botar aí em português. Aí, ó. Regime venezuelano detém irmão do Poiu Caravajal. Exatamente. O regime venezuelano prendeu o irmão do Poiu Caravajal. Por quê? Por que você acha que o regime venezuelano maduro ou a democracia relativa do Lula prendeu o irmão do Poiu Caravajal? Você tem o Poiu Caravajal nos Estados Unidos a ponto de fazer uma delação premiada. O caso dele chegará julgado no dia 1º de novembro. Dia 1º de novembro ele quer chegar à corte com acordos, já que de repente ele nem precisa participar da corte mais. Será solto se tiver uma delação premiada e ele entregaria todos esses bandidos. Mas antes dele fazer a delação premiada, antes das negociações, uma coincidência, o irmão dele acaba de ser capturado, preso pelo governo venezuelano. Hoje, eles já o soltaram. Ele está solto porque essa matéria, tanta coisa no Brasil que eu não podia falar disso aqui antes de falar de coisas que estão acontecendo no Brasil atualmente. Então, essa semana ele foi preso e hoje, hoje não, desculpa, ontem ele foi solto. Mas a pergunta para você é, como é que ele foi solto? Como é que foi essa prisão? Como é que foi essa conversa? Por que que ele foi preso? E aqui nós temos a matéria para você entender como é que o sistema é bruto. José Eduardo Caravajal Barrios, irmão de Hugo, ele põe o Caravajal, foi interceptado em sua casa por oito homens armados e levado para Caracas. Caracas. José Eduardo Caravajal Barrios, irmão do general reformado Hugo, ele põe o Caravajal, foi detido arbitrariamente em sua casa localizada em Maturim, estado de Monangas, nordeste da Venezuela. Os acontecimentos ocorreram na última segunda-feira, quando um grupo de oito homens armados apareceu na residência e o levou, embora sem explicações claras. Nós sabemos a explicação, a explicação é bem simples, eles estão levando o irmão do Poio Caravajal para que o Poio Caravajal não faça uma delação premiada. Cara, é bem simples, nós estamos falando de máfia, nós estamos falando do narco-estado. Venezuela é um narco-estado, o Maduro é procurado pela justiça americana por tráfico, então são traficantes. O que você acha que traficante faz? Você tem um irmão, você pega outro irmão e você diz, se você falar alguma coisa, vai acontecer isso aquilo com seu irmão. Chantagem. Exatamente o que está acontecendo. Vamos falar direto o assunto. A filha de Caravajal Barrios, Iraís Caravajal, denunciou o sequestro através de um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo suas declarações, os homens que levaram seu pai alegaram que um patrão os havia enviado para realizar uma entrevista sem específico motivo. Um patrão? Patrão? O patrão mandou levar lá, a gente bateu um papo e depois a gente traz ele de volta. O sistema é bruto, pessoal. Horas depois, segundo a revista El Nacional, Caravajal Barrios conseguiu se comunicar e revelou que estava no aeroporto de Maturim, sendo transferido para a capital de Caracas para uma misteriosa entrevista. Até agora, a família não sabe o paradeiro exato do Caravajal Barrios, bem como qual órgão governamental está por trás de sua prisão e os motivos que a cercam. Iraís Caravajal apelou ao regime venezuelano para esclarecer a situação e revelar a localização do seu pai. Aqui está o vídeo dela. Aqui está o vídeo dela. Ocho homens fortemente armados dizendo que um jefe o havia mandado buscar para uma entrevista, que precisava falar com ele um tema, um tema de que não diziam de que se tratava. Se o levou e não supimos de ele até as sete da noite, quando me chamou e me disse que estou no aeroporto de Maturim e me levam detenido a Caracas. Porque lá é a entrevista com o suposto jefe que quer falar com ele. Não sabemos nada de ele, não sabemos que organismo se o levou, não sabemos a onde está, a onde o detuviu, para que, qual é o motivo, porque não tinham ordem, não tinham nada que avale a detenção. Exigimos ao governo que, por favor, nos digam onde está o meu pai neste momento, onde o têm e por que se o levaram. E aí você vê que está claro, está claro as intenções, está claro o que está sendo feito. É um absurdo total. O Lula falou que aquilo ali era um, como é que a gente diz, era uma democracia relativa. Então, se é uma democracia relativa, é o que o Lula está falando. Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Então, o que aconteceu é que, como eu falei para você, ontem ele foi liberado. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a matéria aqui para você entender. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. O jornal está aqui, vamos botar em português. Soltaram José Eduardo Carvajal, irmão de Poio Carvajal. Nacional José Eduardo Carvajal, irmão de Hugo El Poio Carvajal, foi liberado após ser preso na tarde de segunda-feira em sua casa, localizada na urbanização da Lascaias Maturim, estado de Manogas. Sua liberação ocorreu na noite da terça-feira, quer dizer, aconteceu terça-feira, ou seja, ontem. Ontem de ontem, né? 5 de setembro deste ano. Um dia após a prisão ocorrida na noite da segunda-feira. Então, ele foi preso na segunda-feira, na terça-feira foi solto à noite. Segundo fontes não oficiais, informaram Alberto News, Carvajal esteve detido na sede da Direção-Geral de Contraespionagem Militar. Imagina, imagina. Sua sobrinha, Irás Carvajal, denunciou que oito homens armados entraram na casa em busca do tio. Bom, ali falaram que era irmã, agora fala que é sobrinha. Bom, eu não saberia dizer quem é, se é sobrinha ou se é o irmão. Mas o que acontece aqui é, para você ter uma ideia, de que muitas das vezes, quando a gente fala assim, jogada de mestre, a casa vai cair, o brasileiro, muitas das pessoas brasileiras, elas estão muito imediatistas. Eles acham que o Brasil tem que mudar da noite para o dia. Outro dia eu vi, por exemplo, pessoas falando, né, os críticos do Bolsonaro, até mesmo o Paulo Figueiredo, dizendo que ele não acredita que Bolsonaro seja um estrategista, que Bolsonaro não é estrategista nada, que Bolsonaro, se fosse estrategista, não estaríamos aonde estamos. O que eu vejo que essas pessoas não conseguem ver, às vezes, é que eles acham que é muito fácil. É só você ter um pouquinho de estratégia que você derruba todo o sistema. Eles não entendem que Bolsonaro é, sim, um estrategista. Só que o sistema é bruto. Ainda que você está usando de estratégia, ainda que você está fazendo aquilo que você tem que fazer para vencer, o outro lado também tem estratégia, o outro lado também faz as coisas, e o outro lado tem todo o sistema, tem toda a mecânica, tem todo o Estado ao seu favor. Nós vimos o que aconteceu. Nós vimos a covardia que foi contra o presidente Bolsonaro, como nós estamos vendo a covardia que está sendo como o contra o apoio Carvajal. É lógico que quem levou o irmão do Poio Carvajal foi as autoridades venezuelanos a mando do Maduro. Ninguém faz nada na Venezuela se o Maduro não mandar fazer. Então, é lógico que aquilo ali foi um recado para o Poio Carvajal. É lógico que aquilo ali foi uma mensagem dizendo, ó, põe o Carvajal, se você abre o bico, o seu irmão vai fechar o bico. Entendeu? Se você abre o bico, alguma coisa vai acontecer com o seu irmão. Já pegamos o seu irmão, só para mostrar para você que a gente faz o que a gente quer. Ou você obedece a gente, ou o bicho vai pegar. Elas por elas. Então, o sistema também tem estratégia. Só que a estratégia do sistema é suja. O sistema não tem equilíbrio, o sistema não tem que fazer o bem, eles fazem o que eles querem. Eles não têm freios. Então, as pessoas têm que entender isso. Quando a gente fala que, poxa, vencemos uma batalha, é uma batalha todo dia. Ah, mas por que não aconteceu? Porque não é assim que acontece, não é fácil. É uma briga do caramba. Olha como estão querendo prender o Bolsonaro. Estão fazendo de tudo para prendê-lo. Você vê que o Dias Toffoli, ele está dizendo que tudo que foi feito contra o Lula foi feito de maneira ilegal. O que aconteceu com o Lula, de acordo com o Dias Toffoli, foi uma tortura emocional para que essas pessoas pudessem fazer uma delação premiada. Foi as palavras do juiz e outros juízes também. Aí, olha o que eles estão fazendo para o Bolsonaro. Cara, eles pegaram o Anderson Torres e maltrataram o Anderson Torres, fizeram um mal para essa pessoa e eles não falam nada. Não é uma tortura que fizeram com o Anderson Torres? Olha o que estão fazendo com o general, com o Cid agora, o Cid. Fazendo de tudo para que ele faça uma delação premiada. Não está vendo que é uma tortura emocional também? Não. Só vale a tortura emocional quando eles querem. Quando eles querem. Se é contra a direita, não tem tortura, não tem nada. Então você entende como que é o sistema, é bruto. O Põe Caravalli estava a ponto de entregar, talvez até o Lula. Já pensou o Lula com uma foto dele do lado do Maduro procura-se e com uma recompensa de 15 milhões. Imagina isso, que sensacional seria o mundo todo entender o que está acontecendo no Brasil. Mas aí, você está brigando com cobra criada, você está brigando com gente poderosa, eles vão e fazem isso. Penderam o irmão do Põe, o Caravalli. E todos nós sabemos, não adianta o que eles vão falar, todos nós sabemos o motivo. É claro que o motivo é óbvio, o motivo é um. Eles pegaram o Põe, o irmão do Põe, o Caravalli, para o Põe, o Caravalli, fechar a boca. Então, tomara que agora você veja que o negócio é muito sério, o negócio é muito mais embaixo. Não é, cara, não é você brincando, não é um jogo de xadrez você jogando sozinho. É você jogar xadrez com um adversário adversário que é tão bom quanto você, sendo que esse adversário ele está com toda a máquina pública em seu favor. É isso que acontece. Então, a gente precisa entender mais esses pontos. Precisamos entender mais aquele filme lá do, acho que foi o, foi dos policiais lá, acho que era não sei o que, de elite, quando ele fala que o sistema é bruto. Cara, é exatamente isso. É o sistema que a gente vive. Então, bota na sua cabeça, cara, que nós temos que vencer uma batalha todo dia. Todo dia temos que vencer uma batalha. É uma batalha todo dia. Todo dia uma batalha. E assim a gente vai vencendo. E nós venceremos essa guerra. Com a nossa união, com a nossa força, com o nosso entendimento, a gente começa a ajudar um ao outro. Ninguém larga a mão de ninguém. nós conseguiremos vencer essa guerra. Mas vai ser muita porrada, vai ser muito... É aquelas coisas, a gente começa a andar pra frente, é três passos pra trás. É dois pra frente, três pra trás. E é assim que a gente vai. E é assim que a gente vai. Vai ser dia de alegria e dia de tristeza. Entendeu? Dia que a gente ganha, dia que a gente perde. Porque é uma guerra e a guerra é isso. Nós teremos vitórias, grandes vitórias, batalhas, que a gente vai lutar todos os dias, teremos grandes vitórias e teremos grandes derrotas. Então a gente precisa botar o pé no chão. Outro dia, a pessoa fala, é assim, né? Ah, mas olha só, a casa caiu, mas nada caiu. Porque a pessoa, ele acha que um dia a casa caiu na cabeça dele, é que um dia, em um dia, o Brasil muda tudo. E o Brasil se torna aquele paraíso, um país de primeiro mundo. é isso que está na cabeça das pessoas. Não adianta. O outro falou assim para mim, Fábio, tudo que você fala não acontece. Porra, tudo que eu falo não acontece. Cara, tudo que eu falo acontece. Tudo. Porra, tudo. É só você ver. Falei para o pessoal, olha o Zanin, o Zanin não vai ser alguém ideológico. Aí, nego, me xingou, não, que o Zanin, o Zanin vai ser horrível, que o Zanin vai ser isso. O Zanin está sendo melhor do que o Cássio Nunes e André Mendonça. Não é que eu goste do Zanin. É que eu falei para você que o Zanin não vai ser ideológico. O Zanin não vai voltar para progressista, porque ele é um progressista. Ele não é progressista. E não acertei. Vocês não falaram que o Zanin ia ser uma destruição, que essa é a pior coisa do mundo, que o Zanin ia acabar com o Brasil, que o Brasil já era. Ué, como é que o Brasil ia ter? E o pessoal que brigou comigo, me xingou, dizendo que o Brasil ia virar uma Venezuela, que o Brasil ia virar uma Argentina. Olha a Argentina, inflação a 120, vai chegar talvez a 150% esse ano. E o Brasil? 5%. E as pessoas falaram, né? Falei para vocês o quê? Que o Brasil teria um crescimento medíocre. Como é que o Brasil cresceu? 0,09? Não é um crescimento medíocre? É. Porra, como é que eu não acerto as coisas? Eu acho que tem pessoas, cara, que ficam na nossa live e não escutam nada que a gente fala. Eu conheço vários assim, né? Pô, a gente está aqui, são 22 minutos. Porque quando você faz uma live de uma hora, uma hora e meia, você escuta, mas você não grava. As coisas passam aqui, você não consegue gravar. Então, a maioria das pessoas que assistem essas lives gigantescas, são as pessoas que menos entendem do que está sendo falado. já um vídeo de aí, uma live aí de 20 minutos, 22 minutos, com certeza absoluta, você conseguirá aprender muito mais. Porque é um assunto mais específico, é um assunto bem elaborado, bem detalhado para você entender. Hoje falamos do Põe o Carvajal. Hoje você entende que, infelizmente, nós poderíamos ter tido uma grande derrota. Porque, talvez, o Põe o Carvajal com essa situação do irmão dele na Venezuela, não queira mais fazer nenhum tipo de delação. Porque ele sabe que ele está sendo ameaçado. Se ele fizer uma delação, algo acontece com o irmão dele. Então, é difícil, mas é a realidade. Nós temos que falar para você o que realmente está acontecendo nesse mundo. Mas está aí, novidade sobre o Põe o Carvajal. Infelizmente, não é uma novidade boa, mas é uma novidade. Quando que saem coisas novas aqui, nós iremos fazer vídeo e falar para você sobre isso, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. Logo mais tarde, teremos mais vídeo para você, tá bom? Tchau, tchau. Te vejo mais tarde. Tchau, tchau.